Uma live a respeito sobre as atualizações na legislação do Estado de Mato Grosso. Estamos iniciando o nosso ciclo de palestras, com o qual tivemos o propósito de poder levar atualizações e assuntos relevantes para a classe contábil a todos os nossos colegas que têm nos prestigiado, que têm nos apoiado e temos a grata satisfação de poder compartilhar informações com todos os colegas. Sejam todos bem-vindos. Vocês têm liberdade para fazer perguntas no YouTube, curta nossas redes sociais. Esse ano temos bastante informação, estamos elaborando calendários de cursos, de atualização e uma série de discussões a respeito da rotina do contador em si. Essa live inicial que tem como foco e objetivo atualização da legislação no Estado de Mato Grosso, pretendemos fazê-la, se não quinzenalmente, mas pelo menos uma vez por mês temos que ter uma live falando a respeito da atualização da legislação. Muitas das vezes trazemos aí outros assuntos, assuntos mais práticos, temos aí projetos na área educacional, mas também temos que estar atento aí nas atualizações que a gente tem aí a respeito daquilo que se fala. Quero aqui dar boa noite também ao nosso presidente Marco Aurélio, que já está conosco ali também. Hoje foi um dia corrido, mas qual o dia que não é corrido aí na vida do contador? Então, boa noite, meu presidente, tudo bem? Vamos iniciar aí o nosso ano de 2023 com palestras e falando a respeito de atualização aí para os nossos colegas. Seu áudio está mudo. Está conseguindo me ouvir, Marco? Se tiver alguém com problema de... Deixa eu ver aqui. Primeiro, sempre dá um programinha, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se quiser comentar aqui no YouTube, porque o Marco está quieto. Será que o problema é o meu áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não. Oi, alô, oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não? Não. Oi, alô, oi. Estão me ouvindo? É, pelo menos eu estou conseguindo ouvir. Acho que não estou conseguindo ouvir você, Marco. Se tiver algum problema com áudio, você pode... Falar, é, o seu microfone não está desligado? Está não, né? Tá. Bom, enquanto o Marco Aurélio tenta resolver ali a questão do áudio dele, vamos lá trazer um assunto que eu achei bastante interessante, né? Que esse assunto eu até queria que o nosso presidente comentasse, apesar de não ser uma legislação estadual, nem ser uma legislação propriamente vigente, mas é um assunto que eu achei bastante interessante a gente comentar. Ainda mais hoje, né, que comemoramos o dia do empresário contado, né, nos deparamos aí com uma polêmica em alguns sites, em algumas mídias sociais a respeito do fim das faculdades, né? Realmente estaria aí, seria o fim das faculdades, das formações? Já me fizeram muito essa pergunta a respeito a... Mas eu fiquei sabendo que o contador vai sumir, não vai precisar mais do contador. Então, como nós puxamos sempre a sardinha para o nosso lado, né, eu sempre vou defender a profissão contábil, porque é uma profissão, é a minha profissão, é a profissão que eu escolhi para seguir a minha vida e é aquela que eu tenho dedicado boa parte do meu tempo com relação a isso. Eu não vejo ainda um fim da contabilidade, eu não vejo o fim do profissional contábil, porque se a gente for analisar, o contador, ele é uma das profissões mais importantes que existe. Quem que é o contador? Ele é o principal elo entre a sociedade civil e o governo. É o principal elo. E sem essa conexão, não existe Estado, porque através do trabalho do profissional contábil é que se arrecada tributos, é que pode ser investido em políticas sociais, etc. Então, assim, é uma das profissões extremamente importantes, não vejo como um fim disso, apesar de todas as evoluções tecnológicas, o atual regramento tributário que temos hoje, eu não consigo visualizar. O que eu vejo, e o que tem evoluído muito, e tem exigido muito do profissional de contabilidade, contabilidade é a atualização, porque quando nós estudamos, o que nós aprendemos? Para que serve a contabilidade? A contabilidade é para prestar informação para os interessados, para os stakeholders, que são os terceiros, aqueles que vão obter e tomar decisões através daquilo que processamos. Só que o que acontece? Quando a gente sai da faculdade e vai para a vida prática, a gente encontra uma outra situação, onde nós passamos a ser totalmente operacionais e temos pouco tempo para processar e auxiliar na tomada daquelas decisões. Hoje, com a advent da tecnologia, facilitou muito. Então, eu não preciso ficar lançando mais uma nota fiscal, eu consigo fazer uma conciliação bancária automática. Então, evoluiu bastante e isso sobra tempo para que possamos, de fato, exercer a nossa função de contador, para aquilo que nós estudamos, aquilo que aprendemos. Então, eu só vejo uma valorização da profissão de contabilidade. Mas, de onde surgiu essa discussão? Essa discussão vai surgir através do PL 3031, uma proposta que foi apresentada no final de 2022. Está aqui o autor, é Tiago Vitrado Novo, de Minas Gerais, que revoga e altera as leis, decretos, e um decreto a fim de desregulamentar profissões, atividades que não oferecem risco à segurança, à saúde e à ordem pública. E aí virou toda essa discussão de que talvez aquelas profissões que não, segundo a proposta, não oferecem risco, ela não precisaria ali de estar regulamentada. Então, aí existe uma série de discussões, aquilo que cada um vai ter uma opinião, lógico, a respeito do assunto, eu tenho a minha opinião também, eu acho que a faculdade, ela é extremamente importante, a formação educacional, ela não deve nunca ser extinta, mas existem algumas situações em que eu também não concordo 100%, que, por exemplo, existem muitos profissionais, eu conheço profissionais altamente gabaritários, que são formados, graduados em ciências contábeis, só que não conseguem tirar o CRC, porque ele não consegue passar na prova. Sabe muito, mas na hora de fazer a prova, ele tem alguma coisa que ele não consegue fazer a prova, é passar naquela, na prova, passa por um, por dois pontos, mas ele é um excelente profissional. Em contrapartida, eu conheço muitos que têm CRC e não sabem fechar um balanço, não sabem abrir uma empresa, não sabem fechar, calcular os impostos, por quê? Porque ele não aprendeu aquilo na prática, ele aprendeu passar na prova. Então, eu acho que tem que rever muito essa questão de valorização das faculdades, levar a parte técnica e prática para os cursos de formação superior, e não só teoria, como a gente tem visto, e para quem já se formou, sabe o que acontece muito isso na realidade. Conseguiu resolver o problema do áudio, Marco? Sim, está me ouvindo? Maravilha, maravilha. Agora sim, alto e bom som. Muito boa noite. Quero aqui desejar para você o feliz 2023, que possamos nesse ano continuar nessa luta em busca da valorização da nossa profissão, que é aquilo que temos proposto para fazer. Cid, é uma honra estar retornando às atividades do Sescom em 2023, no Dia do Empresário Contábil. Agradecer imensamente a disponibilidade, sempre como nosso diretor, como empresário contábil, consultor, instrutor de treinamento, ouvir atento a questão em relação à polêmica de hoje no grupo dos associados, empresários do Sescom Mato Grosso, no Pensar Contábil, tanto os outros canais que a gente faz parte desse processo onde a gente se tornou referência, hoje pela manhã, entrevista na rádio, na tribuna jornalismo, de verdade, na Rádio Vila, de manhã, me questionaram isso, mais tarde fiz uma entrevista na TV Centro-América, nos bastidores, a jornalista também, a pauta era outra, mas me questionando essa questão que, com certeza, nos próximos dias será assunto do Sescom, do CRC, das instituições das quais faz os cursos legalizados pelo MEC, como você falou, a prova para que tenhamos contadores profissionais credenciados a poder assinar balanço dentro dos pré-requisitos do Conselho de Contabilidade. Hoje, nós temos vários profissionais que não assinam a contabilidade, atuam na contabilidade, às vezes, com maior precisão do que aquele que tem CRC, como você falou, ou aquele que não consegue se ingressar porque tem dificuldade em se preparar para a prova como a prova da ordem dos advogados, a prova do CRC, ele não passa. E, às vezes, ele se prepara para ter o CRC e não se prepara para ser um bom contador, um bom profissional, onde precisa dos pré-requisitos. Aí está dentro da instituição de ensino, onde nós, do Sescom, através de uma parceria com você, com a Finacom, onde nós precisamos qualificar a mão de obra. Eu te garanto uma coisa, o seguinte, a profissão de contabilidade não vai acabar. Eu estou sempre em contato, eu e você, com a Cefaz, com a Junta Comercial, eles querem modernizar, fazer com que aplicativos e demais situações sejam robóticas e resolvam o problema, mas sempre terá um ser humano do qual se preparou para fazer a programação, se programou para poder fazer com que aquilo que a legislação é o que nós estamos falando hoje. Quantas mudanças houveram no início do ano, fim do ano, mudança de governo, tabela de imposto de renda que não não corrige desde 2016, a infração sobre infração, reposição salarial, a questão daquele que estourou o sublimite do simples, ele não estourou o sublimite federal, mas sim o estadual, ele permanece ou não permanece. Nós temos hoje eles questionamento em relação ao que fazer que muitas das vezes a equipe da própria Cefaz nos ignora como profissional e tudo é em base de processo e eles querem robotizar tudo isso e sem um contador, sem um profissional que monte o processo, que identifique o erro para que aquela empresa não desenquadre de um regime ou saia do outro, como quando a gente é surpreendido por uma falta de um simples alvará de 90 reais pode desenquadrar uma empresa do simples. Nós vemos em Z, que por uma questão de dezembro para janeiro, seu mês de férias do contador, do empresário, eles só vão acordar para o problema a hora que chegar a guia. Está lá, desenquadrou, olha quando ele for tirar a nota fiscal que aparece lá o 5% da prefeitura, ele leva um susto o prestador de serviço. e aquele que não acompanha a sua conta genérica, não acompanha com o contador a questão do teto de 3.600, quando menos esperar estar apurando por um regime quando ele já estaria em outro. Então, são eles situações que você e eu hoje estava no decorrer do dia estudando para trazer aqui para o nosso canal do YouTube CISCO ou Mato Grosso, coisas básicas que muitos dos colegas mais avançados podem falar o Sidney e o Marco estão retroagindo. Não, nós estamos falando para aqueles que às vezes ainda não acordou. Se você estourou o sublimite do Simples até o dia 20, se você quer permanecer no Simples, tem que montar um processo, tem que fazer ser julgado pela CFAZ e acompanhar. Caso você não acordar, mudou o regime, tem que mudar planejamento, tem que mudar a questão se vai entrar no PRODEIC, se não vai entrar, qual é o tipo de crédito, qual é o... E aí, você e eu têm dado consultoria e atendido as demandas do Sescom, são coisas que aparentemente são simples, porém, todavia eu queria que você desse mais uma esbolsada, porque isso aí nós estamos hoje no dia 12, nós temos seis dias aí para estar orientando os nossos nobres colegas contadores e a CFAZ em consulta informal diz assim, se ele estourou, pagou certinho aquele período que estourou e não estourou o sublimite federal e quer permanecer, ele monta o processo solicitando o retorno, vai iniciar até que ele venha juntamente com a tua equipe contábil, a empresa contábil ou a contabilidade interna dentro do planejamento estratégico, se é viável permanecer dessa maneira. O que você me falaria mais sobre isso, meu irmão? Na verdade, a gente tem aí uma série de surpresas que a gente tem que estar acompanhando. uma proposta que foi muito aguardada mas infelizmente não avançou foi na alteração do limite federal e sublimite estadual do Simples Nacional que não ocorreu. Havia uma previsão para 8.800.000 a gente quer toda aquela discussão que a tabela do Simples está totalmente defasada e com certeza traria um impacto muito grande. Eu, por exemplo, eu tenho cliente que foi desenquadrado porque até novembro ele tinha um faturamento a expectativa dele era de não desenquadrado simples e graças a Deus em dezembro as vendas dele triplicou praticamente que isso era um saldo positivo mas esse valor essa posição acabou fazendo com que eles enquadrassem do Simples Nacional nacional mesmo porque ele ultrapassou os 4.800 e agora vai ter que se planejar novamente para que neste ano ele possa ir adotar o lucro presumido. Se houvesse feito essa alteração ele não teria ultrapassado essa questão do limite. Na questão do sublimite de 3.600 são vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Eu já peguei em auditoria empresas que o sublimite é 3.600 e aí lá no PGDAS deu 3.650 e aí você vai realmente analisar ali aquela questão de movimentação houve devolução que não foi contabilizado nota fiscal cancelada que se considerou então isso é um risco muito grande principalmente para para aqueles sistemas automáticos e aí a gente fala um pouco novamente da questão da valorização do profissional e não necessariamente só a questão da robotização da contabilidade mas o sistema pega ali o total de notas e faz o cálculo do PGDAS automático só que ele não deduz as devoluções ele só pega o total de nota de saída e aí você faz o processo vai ver a empresa não ela não passou o sublimite ela faturou 3.580 então precisa de uma atenção maior o profissional de contabilidade ele é extremamente importante e os processos nós não somos mais aquele profissional operacional literalmente somos consultores o contador ele tem que ter essa habilidade de análise das informações contábeis para que possa dar um respaldo maior para os clientes então são vários assuntos que a gente está acompanhando está discutindo infelizmente o tempo que a gente tem não é um tempo muito grande para poder falar a respeito de todas as atualizações infelizmente isso ocorre muito na última semana de dezembro primeira semana de janeiro sai muita alteração alteração alterações de impacto muito grande então o que eu fiz aqui eu selecionei algumas das legislações para que a gente possa falar rapidamente e já estamos aqui abrindo este canal para os interessados que busquem o SESPOM se vocês tem dúvida aí na questão de como interpretar a legislação do que está acontecendo fale um pouco mais da sua atividade que o SESPOM pode sim orientar e tentar levar as discussões à frente então aí falamos a respeito dessa questão do fim da faculdade que era um assunto bem mais polêmico do que prático e aí um outro assunto interessante é que houve a prorrogação dos prazos de adesão na questão do REFIS na questão do SESPOM perguntou o Marco é isso então tem que ter uma análise bastante grande temos aí um tempo muito curto e se a empresa realmente não voltar para o SESPOM temos que prestar atenção nos demais benefícios fiscais que a legislação concede e o prazo que ela concede para que a gente possa minimizar este impacto na alteração de regimes para os nossos clientes importante quando você falou aí da questão do síntese nacional da quebra que o Estado dava para migrar de um benefício para o outro até 20 de dezembro também foi prorrogado se houver alteração do regime é importante se a gente perde esse prazo até o dia 20 de janeiro é então aqui nós temos aí os programas de regularização fiscal refis e regularizem que o prazo de adesão estendeu-se aí até 28 de fevereiro de 2023 e os benefícios podem chegar aí até 95% da redução de multijuros eu tenho fiz aqui algumas colagens nós temos aí o decreto 1600 de 29 de dezembro que ele vai trazer a respeito do da prescrição Sidney estamos falando do refis do estado ou federal não estamos falando só de questão estadual só estadual só para que o nosso só o estado associado e quem está no estado de Mato Grosso porque não dá nem para a gente falar sobre todas as alterações que saiu exatamente o objetivo é a gente trazer atualização também a nível federal porque nós não estamos limitados ao estado de Mato Grosso nós temos aí podemos hoje poder ver na internet e atuar em qualquer estado hoje isso é permitido isso é muito interessante então aí a questão do refis nós temos o decreto 1600 que trata a respeito de IPVA e TCD que dependendo da modalidade que você escolher você pode ter uma redução de até olha aqui até 95% de multa e juros a pagamento integral e à vista e aí temos aí um escalonamento na questão de parcela e vai reduzindo os percentuais e é importante o refis do estado até 28 do 12 que você sabe que para o refis ele ser renovado tem que ter um acordo com todos os CONFAS então onde compõe o centro-oeste e se você observar o refis que venceu 31 de dezembro ele só foi prorrogado até 28 de fevereiro então não houve acordo entre lá os estados para uma possível renovação então é aquele contribuinte que está ali passando por um processo de julgamento tanto no conselho contribuinte no no conselho do simples é muda aqui meu meu áudio no conselho contribuinte é importante normalizou só mexe a cabeça é importante ficar atento se você está numa negociação base de cálculo lá com a fiscalização chegando nos acordos final para que a gente não perca prazo e confie numa renovação do do refis então você contribuinte você contador que está ali sempre às vezes a gente até pensa que está tendo vantagem mas a gente precisa ser rápido ser positivo com o trabalho e não deixar para a última hora que a gente pode dar um prejuízo de anos e anos que vem recorrendo através de cálculos e o benefício de 95% realmente pode chegar até 90% realmente numa negociação vai trazer as regras próprias de 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 período enquanto parcelas e etc então mas isso é importante a gente fazer e não deixar só a cargo do 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 fisco nós também como consultores e contadores e empresas temos que provocar a o julgamento para que a gente decida a entrar num refis ou se vai para a justiça é uma observação muito importante situações né que de repente o contribuinte acaba perdendo uma a a inclusão em algum programa que é até o próximo tópico aqui do que a gente vai falar que é um outro decreto que saiu aí no em 29 do 12 que é a aflição dos benefícios fiscais e a maioria desses benefícios fiscais se não todos estão aí atrelados à regularidade fiscal e o assunto que para obter uma certa redução daquele daquele passivo e o fisco está te proporcionando uma outra forma de regularização que é pode ser né é vantajoso aí em relação tanto a o débito ao passivo atual quanto aquele que você vai acabar adquirindo aí por não usufruir dos benefícios fiscais que estão previstos na legislação então o que o Paulo Marco falou é as empresas que estão desenquadrando simples as empresas que é que é ultrapassou sublimite ou aquelas que já estavam fora e não fizeram no ano passado adesão né o que que a legislação está proporcionando então em caráter excepcional é uma excepcionalidade não não vai não vai acontecer de novo porque nós já vimos que não se não é algo que se repete então nós temos até o dia 20 de janeiro de 2023 para a formalização da opção da avaliação dos benefícios fiscais com eficácia a partir de janeiro de 2023 então quem ultrapassou porque muitas das vezes nós tínhamos um prazo isso era uma discussão que a gente tratou aqui no escritório tratamos no grupo ali né porque foi o exemplo que eu dei da empresa que ultrapassou o sublimite muitas vezes você vai lá e fecha a apuração da sua empresa apuração da empresa de novembro e ela está dentro do sublimite qual que é a sua perspectiva de faturamento em dezembro não pela minha perspectiva eu não vou ultrapassar então ele perde o prazo e aí eu vou ser prejudicado o ano inteiro porque eu só vou descobrir que o faturamento estourou o sublimite em janeiro depois eu fechar claro é que ele mesmo que ele não faça isso até o dia 20 ele só perde aquela prorrogativa que a lei quando você está medindo de um benefício para o outro quem se enquadra no incentivo fiscal do estado do Mato Grosso para a indústria ele tem um gap de 60 dias do dia do enquadramento do primeiro mês ao segundo mês então ele só passa a ter a fluição 100% dos benefícios no segundo mês tipo assim fiz agora dia 15 de de março de danilo ele só vai ter se ele perder esse plazo esse benefício que está falando aqui o decreto 1592 não é sobre esse dos 60 dias não é questão de prodeic tá o benefício que está falando o decreto 1592 ele faz assim é por isso que é interessante a gente ler e ler com calma aquilo que se publica aquilo que se publica porque ele fala aqui ó formação da fluição dos benefícios indicados quais inciso 1 artigo 13A e 13B do anexo 5 tá mas o que que isso fala pra quem que isso se aplica né então isso não está na legislação foi uma compilação que eu fiz pra gente tentar trazer aqui uma explicação um pouco mais clara né então quais são os benefícios que eu posso fluir até o dia 20 de janeiro de 2023 com data com efeitos retroativa primeiro de janeiro então na minha apuração em fevereiro referente ao mês de janeiro se eu seguir esse decreto aí até o dia 20 fazer tudo certinho né eu vou poder utilizar aí com data retroativa primeiro de janeiro quais são eles né a determinação de base de cálculo aqui nas operações com fármacos né e medicamento de uso humano que é aquela redução de base de cálculo utilização de IPMC né artigo 53 do anexo 5 que é a redução de base de cálculo nas operações com bens de informática e telecomunicações eu já vi empresas aí que trabalham com essa atividade que também estourou o sublimite agora em dezembro então poderia ficar esse ano aqui sem a redução de base de cálculo então aí existe a possibilidade de fazer essa adesão né artigo 7 lá do anexo 17 o que que isso vai falar né ele vai falar sobre o crédito otorgado tá que era pra comercial que é pra comercial atacadista e varejista né é que esses benefícios eles estavam previstos a extinção em 31 de dezembro de 2022 então esses benefícios eles foram prorrogados até dezembro de 2023 e agora o físico está permitindo que até o dia 20 de janeiro você faça a adesão a esses benefícios e por experiência própria já vimos aqui que o impacto é muito grande pra quem não faz a adesão né por exemplo aí no itens de de informática a redução vai de 41 para 17% ou seja o ICM de 17 cai para 6% olha a diferença olha o impacto que isso causa né então assim são contas informações que a gente tem que estar atento porque senão passa batido né e a gente acaba perdendo uma outra alteração até me desculpe se de repente parece acelerada é que o nosso tempo ele é curto então infelizmente não dá pra entrar muito em detalhe em todas as alterações de forma específica então estamos trazendo aqui tópicos né e aí os mais interessados quiser buscar né leiam bastante a legislação discutem temos grupos aí de discussão são tópicos interessantes estatal então o quarto ponto aqui é a alteração referente a EFD né eu achei muito interessante também foi um ponto uma alteração que houve uma discussão significativa que é pela portaria 247 27 de dezembro de 2022 e o que que ela fala né ela altera a portaria 166 que trata a respeito da escrituração fiscal digital então a partir de 1º de janeiro de 2023 fica revogado o parágrafo segundo a do artigo 7 e o que que esse parágrafo dizia né que o registro era obrigatório na EFD o registro 1600 que é o total das operações com cartão de crédito e débito então deveria ser informado né todas as operações com cartão de débito e crédito tivemos uma live já no ano passado a respeito do cruzamento do PIX que foi aquele assunto polêmico né que ainda está em discussão e agora vemos aqui a malha se fechando cada vez mais então agora Cisne eu não preciso mais mandar o registro 1600 não porque ele estava aqui limitado as operações com cartão de débito e crédito o que que eu preciso agora a partir de janeiro de 2023 fica acrescentado os parágrafos segundo B segundo C ao artigo 7 e o que que ele fala a partir de janeiro de 2023 o registro 1601 operações com esse instrumento de pagamentos eletrônicos é de preenchimento obrigatório tá cujas vendas ou prestação de serviço né pagamentos ocorrerem mediante a utilização de instrumentos de pagamento eletrônico aí o registro 2C ele vai explicar quais são essas operações de pagamentos né mediante a utilização de instrumentos eletrônicos tá lá no convênio 134 de 2016 que foi toda aquela alteração do cruzamento do PIX lá está o prazo em que as instituições tá financeira de pagamento integrante ou não nesse sistema de pagamento brasileiro deverão ou melhor passarão a enviar para as administrações né tanto a Receita Federal como a Secretaria de Fazenda vão ter acesso às movimentações que as empresas estão fazendo então as administradoras informam para para o Fisco e agora o Fisco ele quer que eu faça isso dentro da minha AFD também ele vai cruzar essas informações tá certo ou não né e quais são essas operações aí do convênio 134 tá então aqui ele vai falar falar sobre operações com cartão de débito cartão de crédito cartão de loja transferências de recursos né transferências para que transferência eu estou pagando eu estou emprestando a que título está ocorrendo essa transferência é uma permuta entre contas da mesma empresa tá vendo a importância que o profissional contábil tem que ter porque vamos supor se isso é tudo eletrônico se ele é 100% automático eu não tenho uma contabilidade que vai dizer que essa transferência é para pagamento de fornecedor essa transferência é para de repente cobrir o limite de uma outra conta da mesma empresa uma permuta bancária ali né então ó transações eletrônicas do sistema de pagamento instantâneo e demais e demais instrumento de pagamentos eletrônicos demais instrumento de pagamento eletrônico a discussão foi boleto bancário ou não imagina se a gente deixa isso só se isso fique somente robotizado na mão do fisco né como o colega pontuou eu emito a nota e na nota eu discrimino o boleto de repente ele não paga o boleto e me liga e fala posso fazer um pix faz um pix e eu baixo o boleto aqui na onde que eu vou discriminar isso na minha contabilidade se eu não tenho contabilidade como que o fisco vai entender essa operação que ocorreu entendeu então acontece muita falha na hora da escrituração no SPED a pessoa deixa de informar e as vezes é onde traz o robô identifica um erro que não é ele e aí vem as enxurradas de notificações de cruzamento de informações de suspeitas de sonegação então assim são pontos que nós já começamos 2023 quente nós já começamos 2023 quente temos que investir em capacitação investir em sistema investir em análise e redobrar o tempo então para quem estava achando que a profissão ia extinguir e de repente ia ter que procurar outra coisa para fazer pode comprar um livro comprar curso estudar e passar aí dobrar o tempo aí olhando para os números olhando para as informações que não vai ser será o nosso foco esse ano para o SESCOM qualificar exatamente então nós temos aí essa proposta de qualificação não só o SESCOM como CRC todas as instituições e aí nós novamente convidamos os demais colegas que não são associados ao SESCOM vamos nos unir vamos nos fortalecer porque aí a gente vai trocando figurinhas vamos levando as demandas porque tipo assim o fisco ele vai jogando as legislações ele vai fazendo só que como que se operaciona isso se a gente não levar diante as dificuldades a gente só aceitar tudo o que se faz nós só vamos sofrer aqui na ponta então nós temos que tentar equalizar isso aí para a gente chegar a um ponto interessante né outra questão que eu peguei aqui a gente já está acabando o nosso tempo que é estipulado aí em uma média de 40 minutos já até passando um pouco do tempo mas é a questão da tributação monofásica do ICMS para a questão de combustível né está aí no decreto 1608 de 30 de 12 de 2022 então a partir de primeiro de abril de 2023 entra em vigor aí a tributação monofásica do ICMS tá para a questão de combustível e quais combustíveis ele está citando aqui nessa legislação diesel biodiesel gás que é feito de petróleo né quem que é o contribuinte dessa tributação monofásica né o produtor nacional de combustível o importador a refinaria de petróleo né o formulador de combustível temos aí o CPQ que é a central de matéria-prima petroquímica então o que que é a tributação monofásica do ICMS ele é aquele imposto que ele vai incidir em uma única vez tá então o ICMS ele vai incidir uma única vez qualquer que seja sua finalidade nas operações ainda que seja iniciado no interior do exterior a questão de importação com diesel biodiesel gás de petróleo inclusive o derivado de gás natural tá em relação em relação em relação a cada combustível as alíquotas serão uniformes em todo o território nacional então as alíquotas serão aí pelo que se percebe né uma alíquota para todo o território nacional em relação ao combustível as alíquotas serão específicas por unidade de medida né quais são para o diesel e o biodiesel 0,9456 décimo milésimos de real para o GLP inclusive derivado de gás nacional um inteiro e 2.560 e um décimo de milésimo por real né conforme já falamos ali que vai ser por litro né ou o cálculo vai ser ou por litro ou por quilograma tá então a legislação o decreto 1.508 tem muita informação tá vai tratar a respeito da base de cálculo do fato gerador momento de incidência momento de cálculo da tributação monofásica para o ICMS na questão de combustível então quem trabalha com combustível é bom se atentar aí nessa alteração também que já passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2023 tá e não vai ser mentira a priori vai ser verdade né e aí tem vem de acordo com o que já da lei complementar 192 de março de 2022 então pessoal é alguns pontos né infelizmente são alguns tópicos aqui que vocês podem assistir novamente que vocês podem buscar essas bases legais que citamos aqui e ver se vem de encontro com o que você está fazendo com os seus clientes com as suas atividades retineiras e é bom a gente sempre estar acompanhando a legislação porque tem muita coisa e o que é interessante quando a gente lê a legislação são esses tópicos aqui ó a partir de 1º de janeiro então por exemplo você pega uma legislação que foi publicada no dia 27 de dezembro já valendo a partir de 1º de janeiro então o tempo é muito curto para fazer adequações a gente tem um tempo muito curto para poder parametrizar sistema para poder configurar as notas fiscais os relatórios porque como que você vai implementar tudo isso ah mas já tinha alguma previsão tá mas por que que então não publicou antes né então nós temos aí que estar atento infelizmente essa é uma realidade que temos a legislação sai dia 27 quatro dias depois já entra em vigor então nós temos que estar muito atento e buscar aí sempre as melhores práticas compartilhamento de informação compartilhamento de conhecimento entre os profissionais para que a gente não possa ser penalizado e unir enquanto classe para que aquelas alterações que realmente vem a trazer um impacto grande elas tem que ser publicada com o mínimo 90 dias ou até mais para que os sistemas possam estar aptos a atender o que o fisco quer uma legislação como essa que deveria ter sido publicada no mês 10 no mínimo para a vigência agora e não estou aqui falando de período de questão legal de noventena de 90 dias não tem nada a ver na verdade isso aqui poderia ter sido publicado com seis meses antes para que os sistemas possam se adaptar a isso tem tem espectador você abre para pergunta aí podia dar uma depois um essa espaço aí está no nosso a Jusineide de Castro Aure do Contábil fazendo uma palestra sobre sugestão aí está está a audiência total aí no nosso canal não maravilha eu vamos vamos aqui dar uma olhadinha na nos comentários aqui acabei falando demais né tem aqui sobre adesão né não o Sescone está aberto a qualquer um pode fazer pergunta a live ela é aberta né infelizmente se não for se a gente não tiver aqui ao vivo a gente vai sim olhar os comentários depois e vai poder responder cada um deixa depois entra nós vamos disponibilizar o WhatsApp do Sescone e a gente está aí à disposição mas quero agradecer de antemão todos aqueles que agora no momento estamos com mais de 20 participantes empresários contábil profissionais da contabilidade de sinal de sinal o nosso propósito do Sescone está dando certo Sidney maravilha por isso ficamos felizes por isso porque o objetivo aqui é se não levar conhecimento e compartilhar informação com todos aí os profissionais então o que temos é isso quero aqui novamente agradecer e desejar novamente um feliz 2023 a todos que possamos aí ter um ano muito próspero um ano de crescimento intelectual profissional muita paz saúde né e que possamos aí alcançar os nossos objetivos e estamos com essa live de hoje retornando aí nossas atividades nas quinta-feiras na próxima quinta-feira vamos falar a respeito de holding um assunto muito interessante um professor que sabe muito sobre o conteúdo tá então aguardamos vocês compartilhem busquem aquele colega que ainda não conhece essa atividade que o Sescone tem realizado agradeço novamente nosso presidente Marco Aurélio e toda a diretoria do Sescone que tem nos apoiado imensamente nesse projeto temos muita coisa ainda para 2023 está só começando Marco Aurélio muito obrigado meu presidente e a todos aqueles que estão nos acompanhando eu quero agradecer Sidney mais uma vez a Justineide Castro a Alana o Tata Fome nosso diretor o Edson Garcia o Lucas Santos Andressa Belezinha associada a nossa a Edema de Assis todos aqui participando Ana Elisângela Gonçalves agora perguntando vai disponibilizar o material o Adriano Canuto nosso nosso amigo nosso colega de profissão de pós-graduação então assim vamos disponibilizar no nosso canal você que ainda não é seguidor do canal coloque lá aperte o sininho que toda vez que iniciar uma palestra do Sescone eu estou aqui adaptado estou com o celular e o tablet aqui para poder olhar a questão aqui aí essa luz aqui estourou até isso a gente tem que aprender para não poder prejudicar a imagem do nosso material mas vai ficar disponível no nosso canal você pode retornar e deixar claro que o Sescone Mato Grosso ele é disponível e todo aquele que faz parte e é empresário contábil pode participar de forma associando e também ser um colaborador quem tem conteúdo tem currículo tem pós-graduação pode trazer conhecimento através do canal do Sescone e das redes sociais hoje eu e o Sidney estamos à frente da parte educação mas nós temos o nosso vice-presidente Indomar nós temos toda a parte de trabalhista convenção coletiva o Sescone hoje está com uma equipe nota 10 de ex-presidentes colegas que estão chegando como Paulo Rebellini Sidney Raul Túlio nós estamos com uma equipe show de bola o nosso decano Amaru Menacho o Tata Fume Ironê Santana Jorge Assef a nossa equipe Valmor da Scalp nós estamos nós estamos com Timasso e além de Alana além de Adriano além de Marcos Nazari seleção número 1 então eu quero em nome de todos os nossos associados Andressa só pessoas do bem fazendo o bem através da contabilidade meu muito obrigado que Deus abençoe fomos aí Sidney 54 minutos de de conteúdo e agradecer não deixe de acompanhar as redes sociais do Sescone MT vamos estar atualizando estamos melhorando vamos estar colocando um site como a colega falou vai ser material restrito vamos ter material restrito vamos ter material aberto e temos também a Fenacom que hoje nós temos mais de 80 mil empresas filiadas através dos 38 Sescom e Sescap de todo o Brasil e quero convidar você associado e colega da contabilidade que do dia 15 a 17 de novembro terá o grande evento chamado Conescap em Fortaleza o Sescom vai estar organizando a caravana daqui e nós queremos fechar um avião direto de Cuiabá para Fortaleza para não nos cansar e a gente poder usufruir de de todo o trabalho do sistema Sescom Fenacom e Conescap para trazer tecnologia e inovação e vai ser aberta para todas as categorias profissionais das quais hoje a Federação Fenacom faz parte e o Sescom meu muito obrigado boa noite vai ficar disponível sim aqui em nosso canal um grande abraço ao Sione Montani a nossa audiência tá beleza Silvio encerra aí meu amigo Deus abençoe conte conosco muito obrigado e até na próxima quinta-feira um grande abraço a todos uma excelente noite de descanso e até a próxima live e aí Obrigado.